Música A TV Tribuna recebe neste momento o prefeito eleito da cidade de Touros, Ney Leite do PSD. Ele que atualmente é vereador no município e no próximo dia 1º de janeiro tomará posse como prefeito da cidade de Touros. Prefeito, para começar nossa conversa, limite prudencial. A prefeitura municipal de Touros está acima do limite prudencial no que se refere ao gasto com funcionalismo. Como é que o senhor vai fazer para retirar, para tirar o executivo desse limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal? Ana, a importância da luta nossa inicial é resgatar os investidores, as pessoas que foram embora por não acreditar que o município de Touros iam dar oportunidade para esses empresários que vieram para Touros e que infelizmente tiveram que ir embora por falta de um município que se comunicasse, que revisse o código tributário, que nós vamos rever o código tributário do município. Vamos convidar todos esses investidores, que são muitos, o município de Touros tem muitos investidores, mas eles estavam desacreditados. Já conversei com muitos, e eles têm a certeza que tem um prefeito hoje de portas abertas ao desenvolvimento. Então, com esse pensamento, esses investidores, essa turma de empresários, estão aptos e estão acreditando na renovação. Ao ponto de pousadas que estavam fechadas, abrir. Ao ponto de condomínios de europeus, de portugueses, abrir ao público agora, para o público do Rio Grande do Norte, ao público brasileiro, nós vamos receber o turista com qualidade. Então, isso vai fazer com que a gente arrecade mais e com certeza iremos sair sim do limite prudencial, porque o meu secretariado, ele está pronto para fazer essa ponte empresário, prefeitura e, principalmente, fazer com que nós tenhamos a responsabilidade moral e ética da luta de tirar o Touros do limite prudencial e mostrar o que nós temos de bom, que é 40 quilômetros de praia. Nessa ótica, prefeito, do limite prudencial, o senhor pretende também reduzir o número de cargos comissionados? A redução de cargos comissionados será necessária no primeiro momento. Será necessária porque, como se tem um efetivo muito grande, o limite prudencial de Touros também é do efetivo. Já efetivo, já compromete boa parte. E, para isso, as pessoas de Touros são conscientes, as pessoas de Touros estão conscientes, a população de Touros sabe que nós precisamos gerar emprego, mas não pela prefeitura. E se fazendo empresas e indústrias virem para Touros, porque aí sim nós teremos uma empresa que gerar emprego para essa população durante 10, 20 anos e não durante apenas 4 ou 8 anos, que é a gestão de um prefeito. A necessidade é de consciência minha como prefeito e dos filhos de Touros saber que prefeitura não pode ser cabida de emprego. Prefeitura tem que desenvolver sua terra. Prefeitura tem que trazer investidores, tem que fazer com que as universidades cheguem, que o povo tenha a certeza que além de estar tendo cobertura do seu prefeito, está tendo cobertura do povo daquela terra e das universidades e de geração de emprego. Aí, com certeza, não vão nem querer estar com cargos dentro de prefeitura, porque vão pensar maior. Prefeito, falar sobre a educação. A notícia que eu tenho é de que no município de Touros, há algumas escolas, inclusive, que estão começando, que começaram há pouco tempo, o ano letivo de 2012. Como é que está a situação da educação na cidade de Touros? A situação de Touros na educação é um problema sério. A situação começa no movimento grevista, há 4 anos atrás, quando eu me elegi vereador, com 3 meses. Faltou diálogo com a gestora atual, com a classe. E esse diálogo veio cada vez criando um malefício maior, porque a categoria não foi ouvida. Ela descumpriu o piso salarial de 2011, de 2012. Então, teve muita greve no município de Touros. As crianças pagaram um preço muito alto com isso. A sociedade pagou um preço muito alto com isso. Os professores estão pagando um preço muito alto com isso. Professores que são heróis, porque, independente de não ser ouvido, mas lutaram pelo que acreditavam. Esses professores são exemplos para o Estado e para o país, para correr atrás de seus direitos. O município de Touros tem uma história educacional muito difícil. A educação do município de Touros é uma das mais baixas do país. A última que eu vi era 1.7, o IDEB. E hoje nem aparece. Os professores de Touros não estão apenas preocupados, como eu, com a questão de piso salarial. Eles estão preocupados com o ensino do nosso município. Porque está comprometido. Está comprometido o ano letivo de 2012. E pode comprometer o ano letivo de 2013. Porque a evasão escolar foi para mais de 1.100, 1.200 alunos que foram para as escolas dos municípios vizinhos. Nós temos que fazer um trabalho. Prefeitura municipal, sindicato, secretaria de educação e o povo, toda a sociedade, para resgatar nossos alunos. Precisamos, porque a perda também do Fundeb foi de mais de um milhão de reais que deixou de arrecadar esse ano. Nós temos um problema que também, por prestação de conta que o executivo, junto à sua secretaria de educação, que é a questão do PDE, que não prestou conta, perdemos o recurso do PDE. É uma situação muito delicada. Mas eu sei que a sociedade de Touros sabe que existe o problema. Estão do lado do professor, a sociedade de Touros está do lado da nova gestão e juntos, com o diálogo, nós iremos resolver o problema da educação com muita sensibilidade, com muito cuidado e muito carinho. Porque uma cidade que está pagando o preço que Touros está pagando hoje pela educação, nunca vai sair, nunca vai sair da memória do povo de Touros. Porque o que se perdeu não se recupera nunca. A partir de agora, em 2003, a nova época. E será feita pela sociedade de Touros, junto ao prefeito, vereadores e sindicatos. Mas hoje, prefeito, já seria possível, mesmo com essa situação, o senhor garantir o pagamento do piso salarial para o professor de Touros? Primeira coisa que nós temos que ver, Ana, é a questão da arrecadação no município. Porque a lei de responsabilidade fiscal foi o que mais a prefeita usou para não pagar o piso salarial dos professores. Sempre usava como escudo a lei de responsabilidade fiscal. Então, tem que ser visto com muito cuidado. Tem que ser visto junto ao sindicato. Tem que ser visto junto à secretaria de tributação. Nós temos que, o desafio qual é o primeiro? Vamos lutar pela solução. O interesse do prefeito Ney Leite, que está impostado dia 1º, é reunir a categoria, sindicato, junto com a minha assessoria jurídica, assessoria contábil e a gente procurar a solução. Eu quero pagar o piso salarial do professor, porque o professor é o mínimo que o professor tem como direito a ser o piso salarial. E foi esse professor que acreditou em mim. Eu sou muito grato a esse professor, porque a campanha de Ney Leite não foi feito pelos políticos, não. Ela começou pelo movimento grevista dos professores, não do lado partidário, porque eu usei meu mandato em função das classes organizadas. E as classes organizadas deram a resposta indo para a rua, pedindo uma renovação. Então, eu tenho a obrigação, sim, de ser um prefeito participativo, um prefeito democrático, um prefeito ligado às categorias, porque é assim, com o diálogo, a gente consegue resolver. Porque se não resolver de uma forma tranquila, que eu digo tranquila, com tempo hábil, mas eu vou ter certeza do apoio do sindicato para resolver da melhor forma possível. Porque sempre o que eles quiseram, nem foi, em muitos momentos, a questão do piso salarial deles integralmente. Mas queriam ser ouvidos. Se não pode, todo, porque o município está comprometido no seu limite prudencial, como podemos fazer? E eles não tiveram nem o direito desse diálogo, dessa discussão com a gestora naqueles momentos. Prefeito Ney Leite, Saúde. O município de Touros tem um hospital municipalizado. Como é que o senhor vai fazer aí na sua gestão, com relação a esse hospital municipalizado, inclusive, para retomar serviços que ainda não ocorrem? Ana, o hospital de Touros é atípico. O hospital de Touros fez uma reforma que passou muito tempo em reforma. O hospital de Touros tem momentos que não tem condição de fazer uma sutura. Faltou seringa naquele hospital, lençol. Está faltando hoje no hospital. As pessoas ficam deitadas na maca. Mas eu, consciente da realidade, porque é muito importante, eu acredito que todo prefeito tinha que ser vereador antes para conhecer a realidade do seu município. Eu, sabendo exatamente a situação do hospital do município de Touros, me reuni, chamei a prefeita Fafá, de Rio do Fogo, Laerte, do Fafá, de São Miguel do Gostoso, Laerte, de Rio do Fogo, e Maria de Sindicato, de Pureza, que se servem também do hospital de Touros. E fizemos uma carta de intenção para eu levar para Brasília, eu fui a Brasília com essa carta de intenção, querendo fazer um hospital de referência. Referência, mas entre prefeitos ali, para que a gente faça uma parceria e volte ao centro cirúrgico a abrir. Porque a minha luta inicial é abrir o centro cirúrgico do município de Touros. Me reuni essa semana com os médicos do município de Touros, fiz questão. E senti no início da reunião, eles descrentam daquela reunião, e graças a Deus, no final da reunião, eu vi o olho de todos os médicos brilhar, acreditar nessa gestão. Então, eu sinto a energia de mudança e de renovação, e o meu compromisso é com a saúde do município de Touros, é com a educação e desenvolvimento. E essa situação do hospital, ela vai ser tão logo posta, tão logo posta, ela vai ser resolvida, porque existem já projetos, existem meios, e eu vou correr atrás. Já fui à Brasília, como eu disse, com um projeto indicativo, com a carta de intenção de todos esses prefeitos, dizendo que vem fazer parte desse projeto do hospital de Touros. Acredito que, no máximo, em 200 dias, nós estaremos com o hospital funcionando. A mulher vai parir na minha terra, que a mulher de Touros não pare. Muitas delas vão para Alexandria, mais de 400 quilômetros, para Paris, no município de Touros. E isso vai parar. As mulheres de Touros vão voltar, Touros vai voltar a ter filhos, Touros vai ter cidadão tourense novamente. Prefeito Ney Leite, prefeito eleito da cidade de Touros, obrigada por sua participação aqui na TV Tribuna, prefeito. Obrigada a você, Ana, pela oportunidade. Quero convidá-la para ir a Touros, vá conhecer Touros na nova etapa, vá conhecer nosso parracho, vá conhecer uma cidade, à esquina do Brasil, uma cidade praeira, que tem um povo extremamente carinhoso, que vai lhe receber de braços abertos. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. A TV Tribuna conversou, há poucos instantes, com o prefeito eleito da cidade de Touros, Ney Leite. E você já sabe, todas as informações da política estão no blog Panorama Político, no portal da tribunadonorte.com.br. A TV Tribuna conversou, Obrigado.